Nos próximos dias aqui no município de Rolim de Moura será realizado o censo demográfico através do IBGE É uma ação importante e que vai trazer mais informação para quem é aqui do município e para a população de uma forma geral E hoje acontece um treinamento, a gente vai conversar com o Bruno que vai explicar um pouco mais sobre o censo e também sobre esse treinamento hoje aqui na escola Cândido Portinari Esse treinamento de suma importância, já antecedendo o início da coleta do censo demográfico 2022 Para que os recenseadores possam ir com todos os conceitos aí na ponta da língua e recensear todos os domicílios aí do país Hoje aqui no município quantas pessoas estão participando desse treinamento? Hoje no somatório aqui 51 pessoas, tivemos algumas ausências sim O total de Rolim de Moura e de recenseadores seriam 59, tivemos algumas ausências que devem ser preenchidas nas próximas semanas aí Para não atrapalhar também o decorrer desse treinamento e a gente espera que os recenseadores possam fazer um ótimo trabalho aqui em Rolim de Moura Só para reforçar, a gente já falou sobre isso, mas por exemplo, essas pessoas que vão para as ruas, elas estarão de uniforme, enfim, crachá, o porquê? Porque muitas pessoas têm medo de receber as pessoas em casa por causa do golpe Vão estar caracterizados conforme esse colete aqui Temos um número de 0800 para as pessoas que quiserem atestar a veracidade aí do recenseador Vão estar com crachá, com QR Code também Semana passada tivemos uma reunião onde afirmei para o subcomandante que assim que o pessoal for treinado vai ser passada uma lista Então se os moradores quiserem atestar também com o batalhão, o décimo batalhão de polícia militar, os recenseadores que estarão nas ruas Tudo isso para facilitar o trabalho também e facilitar também a vida da população Porque a gente sabe que estamos em tempos diferentes aí e a gente precisa da confiabilidade aí também no trabalho do IBGE Que também não mediu esforços para que saia, a gente consiga cumprir todo o trabalho da maneira mais fiel possível Qual que é a importância, enfim, da população participar desse censo, enfim, contribuir e receber vocês nas casas deles? Bom, Mário, a importância do censo é primordial, a gente sabe que municípios e estados dependem de informações que vêm do IBGE Muitas políticas públicas são através das informações do IBGE, ressaltando que o censo demográfico acontece a cada uma década E por conta, infelizmente, da pandemia que nos pegou aí, o censo teve que ser atrasado em dois anos E então, através desses dados do IBGE vão ser fundamentais para o fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados Então, tem muitas políticas públicas que estão carecendo dessa atualização de dados, da população, onde moram, como moram e como vivem todos esses moradores do Brasil Cabe ressaltar que esse treinamento que está acontecendo aqui também está acontecendo país afora e a coleta que se inicia 1º de agosto se inicia país afora